Tem 22 e último item desta pauta, no processo 48.500.32.63.2015.51. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade da CEMIG, Geração e Transmissão S.A. Diretor-Relator, Dr. Reivio Barros. Na verdade, é apenas uma retificação. Na última reunião, na 45ª, nós aprovamos uma RAP para a CEMIG, depois de aprovado, a CEMIG fez um pleito, onde inicialmente tinha sido previsto um prazo de execução de 24 meses, e depois ela solicitou um prazo de 36 meses. Quando passa de 24 para 36 meses, evidentemente que tem uma crescima de custos indiretos, a SCT analisou, concordou com o pleito da CEMIG, então eu vou, se me permitam, direto ao dispositivo, que é alterar o valor inicialmente previsto de R$ 8 milhões para R$ 9 milhões. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48.500.4164.2014.13, volto por retificar a decisão exarada na 45ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2015, realizada em 1º de dezembro de 2015, no sentido de emitir, já com os valores corrigidos, a resolução autorizativa, que autoriza a CEMIG, Geração e Transmissão S.A., a realizar os reforços na instalação de transmissão, sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida, total de R$ 9.522.404,19, a preço de junho de 2015. É o voto ratificado. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por retificar a decisão exarada na 45ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2015, realizada em 1º de dezembro de 2015, no sentido de emitir, já com os valores corrigidos, resolução autorizativa, que autoriza a CEMIG, Geração e Transmissão, a realizar a reforça na instalação de transmissão, sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP de R$ 9.522.484,00, a preços de junho de 2015. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 46ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Boa tarde a todos.